Fala galera Ó, tio Messias Hoje eu cheguei tarde, ele fez a limpeza do nosso filtro Ficou top galera Tá enchendo de água nova, tá A gente pegou assim uma metade dessa água Já guardamos lá em cima E eu quero mostrar pra vocês isso aqui galera Quero mostrar pra vocês Porque isso aqui é um canal que a gente mostra, né Criou esse bolo galera Na nossa, no nosso filtro Criou esse bolo E o tio Messias, assim eu A gente vê que isso aqui galera, não é feze Tá Parece um tipo de alga E eu vou mostrar pra vocês como que ela está sendo gerada Eu acabei de descobrir lá O tio Messias viu também Vou mostrar pra você Como a gente quando vai limpar o filtro, a gente guarda Em algum tanque galera, a lêmina As olas, tá Guarda tudo Então eu vou mostrar pra você aqui, olha aí galera Isso aqui, tá vendo Ó Só que eu acho que o peixe tem como Deixa eu jogar aqui, ó Ele vai até comer isso aí, ó Aqui tem peixe Aqui não tem peixe Tá, então eu vou mostrar pra você aqui, ó Abrindo Cuidado Essa água aqui é água limpa galera Água limpa Só que tá criando um lodo embaixo aqui, ó Olha aqui, ó Umas raízes compridas Eu acho que é igualzinho do nosso amigo Marcelo Marcelo Barão da Tilápia Marcelo, isso aqui é pra você Se você querer, ó Pode vir buscar que é seu Olha lá, ó Se você não buscar os peixes, vai comer, amigão Então eu queria mostrar pra vocês galera Isso aqui são experiências do nosso dia a dia Que nem todo mundo mostra As pessoas escondem O Marcelo tá mostrando também Que ele é um cara que não tem erro Ele mostra a mesma realidade, né O que tá acontecendo de bom O que tá acontecendo de ruim Aí galera, os peixes comem Não tem problema nenhum Só que essa leme lá no nosso filtro Tá tirando o nosso sono galera Olha aí Olha como é que fica, ó Uma fibra Isso aqui dentro do tanque, meu amigo Isso aqui entope O tanque É, dentro do tanque não galera Desculpa, dentro do 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 cano Isso entope, tá Vai criando umas fibras Olha como é que a bicha é dura pra rasgar, ó Não é fácil galera Então eu tenho que tomar esses cuidados aí Se tiver acontecendo isso aí com vocês É, vai acompanhando o que eu vou fazer O que eu vou fazer agora galera Vou deixar o meu filtro sem nada Olha, o tio pegou aqui, ó Olha aí Tá vendo galera Eu vou deixar aqui, ó Eu vou pegar esses dois tanques meus Hoje eu vou secar ele Tá Vou jogar pro nosso filtro Hombong Aqui, tá O que vai acontecer galera Vou encher de água Não, vou colocar pouca água Vou colocar em um só as olas E o outro vou colocar só a leme Pronto Beleza É só isso que eu vou fazer aqui Tá Então galera Com isso Nós vamos deixar isso aqui também De jeito que tá Tá Isso aqui não tem problema nenhum Pro meu sistema Porque ele não tá na nossa Raiz de filtragem, tá Nem nada do filtro nosso Então não vai dar problema nenhum Pro nossos peixes Ele tá separado Um depósito Separado, tá Então é tranquilo demais Só que isso daqui galera No filtro É fria Então eu tô dando esse conselho Pra você tomar esse cuidado aí Beleza Continua aí Aí galera Pra não falar que eu tô mentindo Aonde você viu isso aqui ó Como que uma lêmena vai ficar Numa parede liça dessa galera Olha isso ó Olha galera Que coisa chata Olha isso ó Então Você que conhece essa situação Eu tô pedindo ajuda tá Dá um toque pra nós aí amigão Aí Marcelo Barão Olha aí ó Vai lá pros queixos Lá os queixos comem Entende? Mas Se ficar aqui vai dar pior Olha lá O dreno do meio galera Olha o dreno do meio Rapaz Vamos ter mudado aqui A posição do sol Né É pra você ver mesmo Que negócio não brincadeira não Rapaz Esse aqui Tá assustando a gente Olha isso aqui ó Olha aí galera Olha lá galera Ó Um lodo Lodo vai grudando No outro Fica tipo uma corda Cara Nunca vi esse tipo de lodo Então você que já viu Conhece Como que acaba com isso né A alga galera A alga comum Tudo bem Mas isso aqui é uma alga Gente olha lá Um tapete lá na parede Olha lá Vou pegar pra você ver ó Ficou tipo um tapete Rapaz do céu Cada coisa de louco Olha aí galera Ó Tipo um tapete ó Ó Você pega aqui ó E traz tudo ó Ó Tá vendo galera Um lodo Tá De lado é como isso aqui Já que tá aqui seguindo Então Ixi Mas o problema galera É que tá dando Problema na água nossa Né Isso tá dando pior Na nossa água lá Embaixo no filtro Então eu não posso Subir no filtro por enquanto Até descobrir Como acabar com isso Eu vou estar produzindo Minhas lêminas agora Em um tanque separado Né E tentar descobrir aí Esse fenômeno Tá galera Acompanha aí Ainda falando sobre a atividade Das bactérias na água As bactérias do aqualimpe Secretam moléculas E essas moléculas São do grupo Das bacteriocinas Essas bacteriocinas Elas agem Na inibição De patógenos Na água Um outro efeito Interessante É que com a adição Das bactérias Do aqualimpe Você consegue ter Um maior controle Na comunidade De algas Do sistema Né Geralmente no No verão No verão Quando tem a maior incidência Direta de luz Eu tenho interesse em Inquirir esse produto Eu já quero dizer pra você Que eu não vou ficar Divulgando nada Que não presta Tá Quando eu divulgo um produto É porque realmente Ele me fez Um bom resultado No meu trabalho Então com isso Eu tenho coragem De indicar Para outras pessoas Tá bom E se você tiver interesse Em experimentar Certo Entre em contato O número tá aqui abaixo No meu whatsapp mesmo Tá te passando O contato do vendedor Você compra direto Tá Com o cupom CITILOZERO Você vai lá Chama ele Fala Eu quero um aparelho Eu quero um aqualimpe Com o cupom CITILOZERO Tá bom E eles vão te dar Um desconto top Tá galera Então sim Compensa muito sim Compensa Aquário Você que tem aquário Você que tem laguinho Gente É muito top O produto Ele faz milagres Sim Ele faz Tá Então toda essa situação Que você assistiu aí Na minha água Todas essas algas Essas coisas estranhas Tá bom Tá bom Tudo Tá top 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 E vou estar aí depois Atualizando vocês né O andamento da minha psicultura Nos próximos vídeos Abraço Amém Tchau